Olá, muito bem-vindo a mais um podcast da Revista Dega. Hoje vamos mergulhar no significado de uma palavra que você, apreciador dos rios do Piemonte, com certeza já viu em muitos rótulos, brico ou bric, que é exatamente como se diz lá no dialeto piemontês. Se você já se deparou com uma garrafa de barolo, babaresco, entre outros, pode ter notado esse termo no nome de alguns vinhedos. Mas você sabe o que ele realmente significa? De onde vem essa palavra? Hoje vamos esclarecer tudo isso. Mas antes apenas uma pequena propaganda rápida aqui da Revista Dega. Nós lançamos recentemente a edição de setembro da Revista Dega, onde trazemos 70 grandes brancos em 5 faixas de preço e ainda explicamos porque os brancos se tornaram tendência no Brasil e no mundo. Esse programa é um oferecimento La Pastina. Alimentamos sua paixão. A primeira coisa que pode confundir muita gente é que brico, em italiano, tem um significado bem diferente daquele que é utilizado no Piemonte. Na língua italiana, brico se refere a um recipiente, geralmente bojudo e com bico, como um bule de café, um bule de leite, um bule de chá, geralmente feito de metal, como alumínio ou cobre. Basicamente, é o que também nós chamamos no Brasil de jarro em português. Já quando falamos dos vinhedos piemonteses, estamos falando de algo completamente diferente. No dialeto local, brico ou brico se refere ao topo de uma colina ou até mesmo uma encosta íngreme. Isso faz bastante sentido, já que muitas das vinícolas da região do Piemonte estão cintuadas justamente em terrenos montanhosos. Esses topos de colina são geralmente lugares especiais, ideais para o cultivo de uvas devido à altitude e à exposição ao sol. E é exatamente por isso que vemos tantos vinhos nomeados como brico, onde suas uvas foram colhidas. Mas de onde vem essa palavra? Existem várias teorias sobre a origem de bric ou brico. Alguns acreditam que ela tem raízes alemãs do verbo brechen, que significa quebrar. Outros dizem que vem do dialeto provençal, brite, que também significa colina. E até quem sugira que pode vir de uma origem celta. Mas o mais aceito é que sua origem esteja ligada ao provençal ou otciano, uma língua falada no sul da França, já que o dialeto piemontês tem muita influência dessas culturas. Interessante isso, para ver como a cultura na França, entre alguns países, acaba sendo um intercâmbio na região de fronteira. Agora, uma curiosidade histórica. Antigamente, brico era um local de pôsio. Isso significa que essas áreas eram deixadas em descanso, sem cultivo, para que o solo pudesse se recuperar. No romance A Lua e as Fogueiras, de Cesare Pevasi, publicado em 1949, o narrador descreve um brico como um lugar estéreo. Nessa época, ninguém imaginava plantar uva nesses topos de colinas. Era uma terra que exigia muito esforço para dar algum fruto. Mas, com o tempo, percebemos que essas áreas altas são, na verdade, perfeitas para o cultivo de vinhas de qualidade. A combinação de altitude, boa drenagem e exposição ao sol faz dos brites locais excepcionais para vinhedos. E é por isso que muitos vinhos piemonteses sustentam orgulhosamente o nome de brico de sua origem. Então, da próxima vez que você abrir uma garrafa de barolo ou barbaresco e se deparar com a palavra brico no rótulo, vai saber que está apreciando um vinho que vem de um lugar especial, o topo de uma colina, que, historicamente, foi símbolo de terra estéreo, mas que, nos dias de hoje, oferece alguns dos melhores vinhos da Itália. Espero que você tenha gostado de mais um episódio. Se você tem alguma pergunta ou sugestão, manda pra gente. Nos vemos, então, no próximo episódio. Lembre-se, cada taça de vinho carrega uma grande história. Saúde e até mais. Tchau, tchau. Esse programa é um oferecimento La Pastina. Alimentamos sua paixão.